no vídeo de hoje vamos falar sobre o que são antioxidantes antes de mais nada eu quero te pedir para curtir o vídeo se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares assim você pode ajudar outras pessoas a terem acesso à informação de valor antioxidantes são substâncias que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres os radicais livres são moléculas instáveis e altamente reativas que são produzidas naturalmente durante o metabolismo celular ou podem ser introduzidas no organismo por fatores externos como poluição fumo radiação ultravioleta e certos produtos químicos quando os radicais livres estão presentes em excesso e não são neutralizados eles podem danificar as células levando a processos inflamatórios e estresse oxidativo e o estresse oxidativo tem sido associado ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de várias doenças inclusive doenças cardíacas câncer diabetes e doenças neurodegenerativas e os antioxidantes atua neutralizando os radicais livres ajudando a prevenir ou reduzir os danos oxidativos eles doam elétrons para os radicais livres estabilizando os e evitando que causem danos as várias células além disso os antioxidantes também podem ajudar a reparar os danos causados pelos radicais livres existem diversos tipos de antioxidantes encontrados nos alimentos incluindo vitaminas minerais como vitamina c e vitamina e e beta caroteno minerais como selênio e zinco no entanto é importante lembrar que os antioxidantes não são uma cura para doenças e que a moderação e variedade na dieta são fundamentais para uma boa nutrição em geral